Levanta suas mãos, nós estamos seguros em Tua presença, Jesus. Aquela água de Siloé, ela pode curar e ela está curando neste momento. As águas de Siloé estão passando por aqui. Se prepara para receber a Tua cura. Não despreza, não despreza, não despreza. Não despreza este momento. Fala para Deus, Deus, eu não vou redesprezar este momento. As águas de Siloé, ela cura pela minha fé. Diga, eu não vou desprezar, eu não posso. Eu não posso desprezar as Tuas águas, Pai. Águas de Siloé podem curar. Pela minha fé, eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar ao mais profundo em Ti. Aqui nesse lugar de oração. Eu sei que tudo podes fazer. Muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Tira a minha dor. Move as águas, Senhor. Levante as mãos aos céus e declare. E eu te quero, eu te busco, eu curto a proteção. Te clamo me ajudar. Te clamo me ajudar. Pela fé, eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Tira a minha fé, eu preciso de um milagre hoje aqui. Aqui nesse lugar de oração. Aqui nesse lugar de oração. Eu sei que tudo podes fazer. Pela fé, eu preciso de um milagre hoje aqui. Muda a minha sorte. Tira a minha sorte. Hoje Ele está tirando a sua dor. Declare. Move as águas, Senhor. Diga, eu te quero, Jesus. E eu te quero, eu te busco, eu te busco. Procuro sua proteção. Te clamo me ajudar. Pela fé, eu posso sentir. Eu posso sentir. Se você precisa desse milagre. Declare com fé e de eu te quero, Jesus. Eu te quero. Eu te busco. Procuro sua proteção. Te clamo me ajudar. Pela fé, eu posso sentir. Eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Diga obrigado, Jesus. Porque o meu milagre eu vou levar em nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte a Ele. Aleluia. Fique à vontade em nome de Jesus. Muito amor. meilleas línticas vocês estão conhecidos aos poucos. Mas eu sei de vocês... Eu sei para tudo o tempo.